Aconteceu na manhã desta quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão de renovação da concessão da ponte Presidente Costa e Silva à ponte Rio Niterói. A atual concessão vence no final do mês de maio e com o resultado do leilão, os usuários da ponte vão pagar um valor menor de pedágio. O valor atual é de R$ 5,20. E o grupo vencedor do leilão, Eco Rodovias, venceu o certame com o valor de R$ 3,28, quase 40% a menos do que o valor praticado atualmente. A concessão vai durar pelos próximos 30 anos e o grupo vencedor vai ter que realizar investimentos de R$ 1,3 bilhão, sendo aqui R$ 810 milhões já nos primeiros 5 anos de concessão. De São Paulo, Leonardo Meira.